Pera, a gente está vivo. Ai, ai, ai. Que medo. Olha uma casa. Pera aí. Vamos ver se é seguro. Me solta. Eu sou muito jovem para morrer. Parece que lá é ruim. Verdade, José? José, o que você está fazendo? Ora, ora, ora. Ué, mas o que está acontecendo? Cala a boca. Espero que sejam felizes aí.